Irmãos e irmãs, o Papa Francisco fez uma belíssima encíclica, cujo título é Laudato Si, louvado sejas, tirado do cântico chamado do Irmão Sol, Cântico das Criaturas, de São Francisco de Assis. Mas tem um subtítulo muito simpático, sobre o cuidado da casa comum. Ele trata da ecologia, mas enxergando o mundo, a natureza, como casa, casa para todos nós. Cuidar do mundo é cuidar da nossa casa. Uma grande obra de arte que Deus fez ao criar o mundo. Ele fez as coisas todas bem no lugar. Fomos feitos para sermos filhos, uns com os outros como irmãos, para sermos senhores e cultivarmos a terra. É assim que Deus nos pensou. Mas entrou o pecado, entrou o mistério do pecado. A iniquidade entrou e o pecado entrou por causa da liberdade humana. Lá no livro do Gênesis, se conta que quando os dois, Adão e Eva, experimentaram o pecado grave da desobediência, eles se sentiram luz. E assim, depois Deus fez roupas para eles. Sentir-se nu. Sentir-se marcado pelo pecado, pela desobediência. E quando esta desobediência vem à tona, você percebe o drama humano que nesta desobediência se encerra. O fato de você se deixar descobrir, ao invés de ficar coberto com a obediência, que lhe dá a possibilidade de um contato com as outras pessoas e com a humanidade e com a natureza. Há cenas como, por exemplo, quando Noé é embriagado, ele vem a ser coberto pelos filhos. E em muitas situações, cobrir-se é sinal de deixar-se proteger. Deixar-se proteger. O profeta Isaías, diz uma palavra que depois se aplica à Virgem Maria, Deus nos revestiu da sua glória. Revestir alguém. Duas ideias que ocuparam meu coração para meditar com todos hoje. A ideia da casa, e aqui estamos na casa de Deus, a palavra basílica quer dizer manifestação da glória de Deus, lugar que mostra a glória de Deus. E um dia em que nós usamos um ícone importante do sírio, que é o manto que resta a imagem de Nossa Senhora de Nazaré. Quando ouvimos o Evangelho, e Nossa Senhora perguntou como as coisas aconteceriam com ela, o anjo, a certa altura, diz que o poder do Altíssimo vai cobri-la com a sua sombra. A imagem da roupa, proteção, o manto, que expressa também, pensemos, por exemplo, na história do manto de Elias para Eliseu, quando ele disse que queria uma parte daquele manto. Na Sagrada Escritura, a roupa, tantas vezes, é sinal da missão que é revestido, de que alguém é revestido, da tarefa que ganha. Pensemos, por exemplo, se alguém já foi ao Carmelo, nos momentos solenes de oração, as monjas carmelitas têm uma capa própria para oração, que expressa este recolhimento, este chamado a uma comunhão mais profunda com Deus, ajuda as pessoas a experimentarem a comunhão com Ele. Pensemos na belíssima tradição da igreja, das vestes litúrgicas, vejam como os sacerdotes, os jáconos e os bispos são revestidos, e a igreja, na sua sabedoria, encontrou formas para manifestar através da cor, como também dos ritos, mas as cores que dizem, as coisas que acontecem conosco, quando nós celebramos os mistérios de Deus. O Apocalipse fala da igreja, e nós entendemos também, aplicada a Nossa Senhora, uma mulher vestida de sol, totalmente revestida da luz. Por quê? Porque se Jesus é o verbo de Deus feito carne, Maria é aquela criatura humana, toda vestida da Palavra de Deus. É assim que nós queremos olhar para a Nossa Senhora, neste ícone, que é a sua imagem, que vamos revestir de uma forma diferente, e nós esperamos muito isso, faz parte do nosso jeito de entender as coisas, da nossa sensibilidade, do nosso afeto. Deus seja louvado, porque nós somos assim, nós não somos apenas cabeça, mas somos corpo, somos sentidos. Consequências da celebração de hoje. Um grande respeito pelo nosso corpo. Muitas vezes desvalorizado, exposto, transformado em objeto de comércio, uma exposição, tantas vezes desrespeitosa do corpo, que tem acontecido em nosso tempo. Penso que vocês têm conhecimento de quantas situações de família estão hoje em crise, por causa das imagens que correm pelas redes sociais. Como o corpo humano começa às vezes já com crianças ou adolescentes ou jovens, e quantas situações dolorosas eu tenho encontrado para ajudar as pessoas a se recuperarem justamente porque está se espalhando uma nudez vergonhosa e desrespeitosa das pessoas. E com a roupa que se tira, vai embora também a dignidade das pessoas. deixo no coração de vocês esta interrogação. Olhando para o manto de Nossa Senhora depois da missa, passamos um propósito de nos deixar revestir pela palavra de Deus e pela dignidade de filhos que nada e ninguém podem tirar de nós. Porque fomos feitos para a felicidade, para a realização e para a dignidade e não para vivermos sorrateiramente marcados pelo pecado e pelo desrespeito ao templo do Deus vivo que é o corpo de cada um de nós que também se expressa no texto da missa que nós escolhemos hoje. Maria, templo do Deus vivo. A arte com que Deus criou a humanidade, a arte com que Deus pensou Maria, a arte humana com que nós expressamos a nossa devoção toquem profundamente em nosso coração. Também para que celebremos a arte das artes, o amor de Deus acontecendo na Eucaristia quando o pão e vinho vindos da terra tornam-se pela palavra do Senhor, pela força do Espírito, o pão que vem do céu e que sustenta a nossa vida. Passamos um pouco de silêncio e de meditação pessoal.